Feliz sábado para você! Feliz sábado! Amém! E eu me sinto muito feliz por poder pregar para pessoas com quem eu vou conviver durante a eternidade toda. Você já pensou nisso? Nós vamos conviver juntos a eternidade toda. E para mim é um privilégio tremendo e uma grande responsabilidade vir pregar e chegar à sua casa, à sua vida, com a palavra da salvação. Quero cumprimentar também as pessoas que estão em casa, os nossos irmãos que nos ouvem, dizendo que pela graça e poder de Jesus, podemos abrir a Bíblia e falar das coisas do céu, da maneira como Deus Eterno nos ensina e ter o privilégio de falar com pessoas e comunicar com pessoas que vão continuar falando de coisas do céu, de coisas da eternidade, por toda a eternidade. Feliz sábado para você também! Para mim, na sexta-feira, é dia de comer pão quase quente. Era o dia que a gente consertava tudo, deixava tudo muito bonito. Era o dia que nós arrumávamos bem as nossas roupas, porque ia chegar o dia melhor da semana. Para mim, sábado é o dia de enfeitar mesa. É o dia de sorrir muito e é o dia de cantar. Lento e calmo foge o dia. Lento e calmo foge o dia. O dia de cantar. O dia de cantar. O dia de cantar. Ó, que paz e que alegria! Pois o sábado chegou. És bem-vindo, és bem-vindo, santo dia do Senhor. És bem-vindo, és bem-vindo, santo dia do Senhor. Horas benditas, santas e felizes. São as que passo junto a Ti, meu Deus. Ó, Mestre amado, Criador divino, do santo sábado, Tu és Senhor. Abra a sua Bíblia comigo em Isaías 66. Abra. Abra para que você tenha a alegria de saber o que você vai fazer daqui a um tempo, por muito tempo. Isaías 66. Abra a sua Bíblia e tenha a alegria de se envolver nisso agora, em nome do Senhor Jesus. Este é o teu futuro e meu futuro. Isaías 66, versículo 22 em diante. Veja só, de todas as coisas muito boas que nós temos aqui, todas as coisas tão especiais que nós temos dentro desse lugar. São bancos tão bons, um som tão bom com um som ótimo, né? Umas paredes muito bem pintadas. Alguém me disse, a igreja que você vai pregar é muito bonita e é realmente muito bonito. Mas de todas essas coisas, os únicos que vão permanecer para sempre serão vocês. Já pensou isso? São as pessoas que estão aqui. O Senhor terá que fazer novo céu, nova terra, mas ainda continuaremos neste novo céu e nova terra, adorando o Senhor no sábado. Leia isso aí. Isaías 66, versículo 22, diz assim. Como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer, estarão diante da minha face, diz quem? O Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova a outra e de um sábado ao outro, virá toda a humanidade adorar na minha presença? Diz quem? O Senhor. Veja só, nós vamos levar pessoas daqui e também no sábado. E é por isso que eu estou aqui hoje com vocês, pela graça do Senhor. Esse hino que eu vou cantar agora fala disso. Desse momento em que vamos adorar juntos. De um sábado a outro sábado. E então, enquanto eu canto, eu queria que você orasse. Antes de abrirmos a palavra de Deus para o estudo de hoje. E que o céu ajude você e fortaleça você na graça e no poder de Jesus. que encha seu coração de tal maneira que não sobre nada para o inimigo reclamar. Tente despir seu coração de qualquer coisa que não seja boa. Permita que só coisas do Senhor, de quem vai viver eternamente, continue ficando aí. Tá bom? É com você, Jesus. Fale com Ele. Use esse momento especial para você orar ao Senhor. É você e Deus. Fale com Ele. Amém. Há um novo tempo, haverá outro lugar, novo céu e nova terra. Lá eu quero morar, haverá ali surpresas. Mas ao nosso Deus eterno, nossa eterna adoração. De um sábado a outro sábado, deixaremos nosso labor, para juntos adorar nosso salvador. De um sábado a outro sábado, deixaremos nosso rei, nosso salvador. E é algo que não é que é possível, vai acontecer. É uma questão de decisão. Deus disse, eu vou criar novo céu e nova terra, aonde você vai viver ali comigo. E o que é que vamos fazer lá? Qual vai ser a nossa atividade? Plantaremos as nossas vinhas, plantaremos nosso jardim, viveremos em família. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Para sempre. Ali haverá ali surpresas. Quase tudo novo, então. Mas ao nosso Deus eterno, nossa eterna adoração. De um sábado a outro sábado, deixaremos nosso salvador. Para juntos adorar nosso salvador. De um sábado a outro sábado, deixaremos nosso salvador. Para juntos adorar nosso rei, nosso salvador. Para juntos adorar nosso rei, nosso salvador. Amém. E na verdade, querido, sim, pararmos para pensar. Não existe uma só chance de não acontecer o que nosso Deus pensa, imaginou e planejou. Vai acontecer. Antes de abrirmos a Bíblia no texto que eu gostaria de abrir com você, eu queria lhe pedir algo muito sério agora. Nós estamos vindo de nossa casa, moramos no Pernambuco, numa cidade chamada Sairé. E essa cidade, ela é coberta pela União Nordeste Brasileira, onde pertencemos. Nossa casa, nós transformamos numa escola. A escola de profetas. Onde preparamos pessoas para trabalharem na obra dessa igreja a qual nós acreditamos 100%. Cremos completamente em todas as doutrinas de nossa igreja. Não temos uma gota de dúvida. E eu e meu esposo resolvemos abrir a nossa casa e fazer da nossa casa uma escola, onde pudéssemos fazer com que outras pessoas pudessem sair e pregar a mesma mensagem. Por todos os lugares, sem presença de dentista. O nosso alvo é local ainda onde a mensagem não chegou. E nesses locais, a União Nordeste, então, abre espaço. E nossos meninos, formados ali, num curso de um ano, saem, então, dali de nossa casa, para abrir novas igrejas. Quando chegamos ao Nordeste, há cinco anos atrás, em setembro vai fazer cinco anos, nós tínhamos ali 675 cidades sem presença de dentista. Nosso presidente da época, pastor Giovanni Queiroz, um homem de uma visão espetacular, ele pensou em colocar cada casal adventista que tivesse vontade para morar numa cidade sem a nossa luz, sem a luz da verdade. E os nossos alunos foram sendo usados para isso. O desejo dele é que durante seis anos, nenhuma cidade ficasse sem ser alcançada. E então, durante esses últimos quatro anos e meio, foi quando ele começou esse projeto, já foram alcançadas trezentas e poucas cidades, irmãos, pela graça de Jesus. E dessas trezentas, parecem trezentas e doze cidades, cinquenta e três foram pelos nossos alunos, os alunos que saíram dali, da nossa escola. Queria dizer aos senhores que, pela graça e poder de Jesus, o Senhor Deus tem aberto muitas portas. E vocês têm uma casa no Nordeste. Na verdade, a mensagem adventista é tão abrangente, que onde ela chega, pela graça e poder de Jesus, causa uma revolução. São cidades pequenas, às vezes cidades com dezessete, dezoito, sessenta, oitenta mil habitantes, que não tem um só adventista ali. E várias delas. Onde existe uma quantidade tremenda de pessoas vivendo debaixo de um regime castrador das religiões a qual eles vivem, a qual eles comungam. E ao entrar nossa igreja ali, os missionários ficam de um a oito meses sem uma outra pessoa que entenda o que é que ele está falando. Então, pela graça e poder de Jesus, o Senhor Deus tem nos dado tantas e tantas bênçãos, tantas e tantas outras fortalecimentos, e nossa igreja, pelo poder de Jesus, nos ampara. Quem dá aula em nossa escola são os próprios pastores da Associação Pernambucana Central, da Associação Pernambucana Missão e também da União Nordeste. Eles não nos cobram nada, vão lá e dão aulas para os nossos meninos. As aulas são apocopado do teológico, onde eles estudam de manhã e de noite, de manhã e de noite, e então depois estão prontos para fazer esse trabalho lá. A Adriana e o esposo já estiveram lá, a irmã Ruth também, já tive a alegria de recebê-los lá durante uma semana, e nós temos tido pela graça e poder de Jesus a satisfação de poder contar com gente e com pessoas que se envolvem na obra de Deus e que dão o coração para as coisas do céu. Quero dizer aos irmãos que o rosto do Nordeste tem mudado. Aonde chega a luz do Evangelho, o Senhor Deus abre tantas portas, irmãos. É um negócio fascinante, um negócio tremendo. O Senhor Deus tem nos ajudado e fortalecido tremendamente. E eu queria que vocês, em suas orações, lembrassem de nós. É um desafio como eu nunca vi na vida. Nunca vi nada no Brasil igual ao que foi visto ali. Um espaço onde a Bíblia não chega, não é somente um local esquecido e em trevas. É um local onde nenhum tipo de sentimento é normal. Ouçam o que eu estou dizendo a vocês. As menininhas de 11 anos de idade engravidam, uma tristeza muito grande, as famílias se machucam tremendamente, terrivelmente. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos. Eu quero lhe pedir que, em nome de Jesus, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13. Romanos 13. Você que está em casa, em nome de Jesus, não deixe de abrir a sua Bíblia. Não somente ouça. Quando ouvimos alguém falando da Bíblia, falando de alguma coisa, entendemos que ela está trazendo algo que tem no coração para Jesus. Quando ouvimos uma pessoa vir à frente e cantar, eu acredito que a pessoa está cantando do que trouxe no coração para Jesus. Mas quando abrimos a Bíblia, não são pessoas falando ou cantando. Quando abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Por isso, em nome de Jesus, não perca a sua chance de ler. Leia. Só que, antes de ler, eu vou comentar uma coisa com você. Olhe bem para mim aqui, por favor, em nome de Jesus Cristo. De todos os lugares que o diabo não gostaria que você estivesse, eu tenho certeza absoluta que ele não queria que você estivesse aqui. Igreja não é espaço onde a gente vem para assistir nada. A gente não assiste culto. Na igreja a gente vem prestar culto. O que somos trazemos na igreja para Deus. E hoje à noite viemos trazer um culto para o Senhor. A roupa que vestimos estamos trazendo para Ele. O que colocamos no nosso estômago é uma oferta para Ele. Mas, principalmente, o que trazemos no coração. Isso é o que você está dizendo, Senhor. Isso é o que eu de melhor tenho para o Senhor. Eu trouxe isso. Eu vim lhe oferecer isso. Nós não estamos vindo à igreja para receber. Nós viemos para a igreja para ofertar nossa vida. E o inimigo tem um ciúme tremendo de você. Ele tem um ódio e uma inveja tremenda de você. Por causa de quatro coisas primárias. Primeira, ele tem ciúme de você porque você pode amar. Ele não. Ele só pode odiar, ter raiva, desprezo, desconfiança. Essas coisas que são próprias de quem está com o coração lotado de coisas ruins. Aliás, ele não gosta nem dos anjos dele. Se ele pudesse, ele matava os anjos dele também. Mas ele não pode. Ainda não é a hora. Na verdade, ele será responsável pela morte de seus anjos. Mas ele gostaria de que você não amasse. Mas você pode amar. Você pode escolher hoje o que você vai fazer. O que você vai trazer para o seu coração. Segunda razão pela qual Satanás atormenta você. Você pode ter filhos. Ele não. Nesse final de semana vamos ter que falar sobre isso. Quantas misérias Satanás faz para que as pessoas não se casem. Ou quando se casam, tenham problemas. Ou quando tenham filhos, não saibam criá-los. Ou então, quando venham a criá-los, ele inventa uma outra coisa. Um terceiro sexo. Para que as pessoas não tenham filhos. Você está ouvindo o que eu estou lhe dizendo? Satanás tem um ciúme tremendo, tremendo de você. Você tem coisas que ele nunca vai ter. Ele não tem como amar de novo. Não consegue. Também ele não tem como ter filhos. E ele sabe que ter filhos é um negócio divino. Terceira razão pela qual ele tem ciúme de você. Você pode orar. Ele não. Para quem ele iria orar? Quem o ouviria? Mas Deus ouve você. Eu tenho certeza que o Senhor dos Exércitos ouve você. Pode pedir. Pode falar. Ele vai ouvir você. Quarta e última coisa. E eu falo isso com muita propriedade. Satanás tem ciúme de você. Porque você é salvo. E ele não. Não é que você vai ser salvo. Nenhum de nós pode mais pedir ao Senhor. Senhor me salve. Ele fala. Mas eu já te dei a salvação. No dia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele salvou 100% totalmente. Todas as pessoas que estão aqui dentro dessa igreja. Todas as que estão lá fora. Todas as que estão no planeta Terra. Todas as que já viveram ou que vão viver. Você ouviu o que estou lhe dizendo? Você não pode mais ganhar salvação. Você já tem. Ele já salvou você. A única coisa que nós podemos é perder a salvação. Compreende? Sim ou não? É isso. Então em nome de Jesus preste bem atenção. Satanás quer roubar de você como ladrão que é. O que ele não tem. Ele quer tornar você igual a ele. Cheio de ódio no coração. Cheio de más suspeitas. Ele é assim. Ele quer tornar você com problemas terríveis na sua família. Quer também que você não aprenda e tenha dificuldades para amar. Olha só. Ele também queria que você não orasse. Se tornasse tão medíocre e miserável como ele. E que você perdesse o que ele perdeu. A salvação. Por isso eu vou pedir uma coisa para você antes de nós lermos. Pela graça e poder de Jesus. Abaixa sua cabeça e peça. Senhor, me ajude a entender a palavra da vida. Não perca a tua chance de ler com seus olhos. O que nós vamos estudar aqui nesses próximos minutos. E o Senhor vai te abençoar. É com você e Deus agora. Faça o que Satanás não pode mais. Ore. Receba. Deus te abençoe. É com você e Jesus. Vale com ele. Senhor Deus dos Exércitos, amado Pai Celestial. Bendito seja o teu nome por essas pessoas tão queridas. Que o Senhor convidou para vir aqui. Eu bem sei que o Senhor já sabia que cada uma delas viria. E eu bem sei que o Senhor tinha um plano grandioso. para ouvirem o que vão ouvir. E também, Senhor, eu tenho certeza absoluta que o Senhor as ama de tão maneira e tão profundamente que gostaria que elas estivessem 100% perfeitamente dentro do teu plano. Eu quero lhe pedir nessa noite, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a conseguir ver. Nos ajude a conseguir ouvir. Arranca de nós. Ajuda-nos a tirar de nós as coisas que não são tuas. E poder sair daqui, Senhor Deus, agradecidos pelas transformações e como vasos, Pai de amor, então vasos de bênçãos dos céus. Senhor, nós cantamos tantos hinos bonitos aqui hoje à noite. Falamos que queremos ser vasos novos. Dissemos, Pai de amor, que haverá um lindo rinho onde nós iremos. Senhor, quantas mensagens bonitas estão nos teus hinos. Mas agora queremos todas elas dentro do coração. Pai, um dia tu chamastes teus discípulos e os mandaste pregar. Eram pessoas simples, miseráveis e pecadoras. E o Senhor confiou a elas a maior de todas as glórias e bênçãos, o que o mundo precisava. O Senhor confiou a gente imperfeita. E Pai de amor, aqui está ajoelhada na tua presença uma mulher imperfeita. E eu quero lhe pedir em nome de Jesus que o mesmo poder que esteve sobre os discípulos esteja sobre mim também. Porque eu quero me esconder atrás da rocha que é maior que eu mesma. E que ao estudarmos Romanos 13, tua mensagem, teu poder esteja sobre nós. Abençoe estas pessoas que estão em casa pela graça e poder de Jesus. Pai de amor, eu te peço que hajam tantos milagres, Pai de amor, através destas pregações. Que nós venhamos um dia entender que a tua palavra viva, viva, completamente viva ao entrar numa vida. Nunca mais a pessoa se torna ou permanece da mesma maneira. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Romanos capítulo 13, verso 11 em diante, por favor, leia com seus olhos. Diz assim, E fazeis isto, conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do quê? Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Continue lendo. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, Não em glutonarias, não em bebedeiras, nem em orgias de soluções contendas ou invejas. Antes, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Leia de novo, por favor, o verso 11. E fazeis isto, conhecendo o tempo. Já é hora de quê, irmãos? Do quê, irmãos? Despertarmos do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Por favor, não feche a sua Bíblia e olhe para cá. O Senhor Deus está dizendo ali, Ei, você aí que conhece o tempo! Já é hora de quê, segundo a Bíblia? É hora de quê? Bom, se esta mensagem é dada para quem conhece o tempo, eu te pergunto, quem é o povo que conhece o tempo no mundo em que estamos vivendo? Quem é esse povo? Adventista. Eu cresci entendendo que o povo adventista conhece o tempo, entende o tempo em que está vivendo. Eu pergunto para você que está sentado, você conhece o tempo em que você está vivendo? Conhece? Como é que é chamado o tempo em que estamos vivendo? Tempo do quê, irmãos? Tempo do fim. Fim do quê? Fim do quê, irmãos? Alguns pensam que é o fim do mundo. O mundo nunca vai acabar. O que é que terá fim? O mal, o pecado. E, infelizmente, onde houver pecado, também vai ter que terminar. E o Senhor Deus diz, ei, você que conhece o tempo, eu pergunto a você, se você disse que estamos no tempo do fim, é porque você tem percebido algumas coisas. Quais são as coisas que mostram para você que estamos no tempo do fim? Diga. Fale. Nossa, é verdade. Mãe matando filha. Esses dias, uma mulher matou a filha para ficar com o marido dela. Não foi isso? Que coisa terrível. O que mais? Quais são outros sinais de que Jesus está voltando, que está chegando o tempo, estamos no tempo do fim em que Deus terminará com o pecado. E por que ele vai precisar fazer isso? Porque vai chegar o momento em que as pessoas terem ido tão longe, tão longe, que não haverá mais condições de alguns morarem aqui. Eles não vão combinar com esse lugar. Só que o Senhor Deus diz, eu e você que conhece o tempo, você acha que todas as pessoas daí de fora conhecem o tempo? Responde. Sim ou não? Não. Elas pensam que está na hora de terminar o pecado? Não. Então, para quem Deus está falando em Romanos 13 e 11? Ah, mas ali diz assim, Ei, você que conhece o tempo, é hora de despertar do quê? Hum. O Senhor Deus diz que o povo que conhece o tempo estaria dormindo. Quem se atreveria a estar dormindo num tempo terrível e miserável desse que estamos vivendo? Quem? O povo que conhece o tempo? Deus disse que sim. Mas o que significa estar dormindo nesse tempo? Por que o Senhor Deus acha justo dizer e Ele então sabe de todas as coisas, disse que o povo que conhece o tempo estaria dormindo? Irmãos, num tempo em que uma mulher tem a coragem de cortar o pulso de um bebezinho e então o repórter vai e pergunta por que a senhora fez isso? E ela diz, porque eu fiquei com raiva da mãe do menino. Olha que coisa interessante. Aí ela vai lá e mata outro. Vocês já ouviram falar de raiva emprestada? Já? Nunca ouviram falar? Pois tem muito disso hoje. Nenhuma pessoa fez um mal de jeito nenhum contra alguém. Só que a pessoa fica brava porque alguém lhe disse alguma coisa ruim sobre aquela pessoa. Isso é raiva emprestada. Não é uma coisa terrível? Sim ou não? uma coisa miserável, tétrica, uma pessoa empresta um ódio e ninguém nunca lhe fez mal, mas continua bravo. Por quê? Não foi comigo, não foi, não sei como foi, mas ficou com raiva do mesmo jeito. Isso é sinal, sabe do quê? Da miséria e desgraça em que estamos vivendo. Um mundo terrível e ruim, irmãos. Onde um considerado, um homem considerado como herói da juventude é capaz de ter um intercurso com uma mulher, ter um filho com ela, depois mandar matá-la picadinho e o resto que sobrada para os cães comerem. Você está vendo que esse é o mundo onde você está vivendo? E o Senhor Deus então resolveu colocar você para viver nessa época. Numa época em que as pessoas têm a coragem de roubar tremendamente do seu bolso. Meus irmãos, nós acabamos de chegar a esses dias da África. Eu estive em lugares de tanta miséria, de tanta pobreza como eu achei que ficaria muito difícil um dia eu perder as palavras porque eu gosto muito de falar mas eu sinceramente não sabia o que dizer na frente do que eu vi. Pessoas vivendo como há 150 anos atrás, pessoas que não conheciam o que é vidro, não sabiam o que é isso, não tinham ideia do que é isso. Vivendo uma fome tremenda, mas do mesmo local onde vivem essas pessoas sai de lá toneladas e toneladas de ouro e diamante. Você tem ideia do acerto que Deus tem que ter com essas pessoas que fazem isso? Você tem ideia? Você tem ideia do que é que o Senhor Deus vai precisar fazer com os seres humanos da Terra que vivem uma realidade tão miserável, tão ruim contra outras pessoas e muitas vezes sem motivo. Meus irmãos queridos, o negócio é pior do que eu sou capaz de contar. Só que o Senhor Deus disse, ei você que entende isso, que sabe disso, é hora de despertar do sono. Posso dizer uma coisa a vocês? Abram bem os ouvidos. Eu nunca vi um tempo tão terrível, mas também nunca vi o povo tão desavisado. E ele diz assim, a noite é passada, e o dia é chegado. É hora de rejeitar as obras das trevas e dar a lista. Veja aqui o verso 13. Qual é a lista das obras das trevas? Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria. Olha a primeira coisa que Deus diz. Glutonaria no meio do povo de Deus. Ah, Deus disse, não fui eu. Glutonaria. O que que é glutonaria? O mundo vive para duas coisas, pão e circo. Se vive para comer e se vive para agradar o próprio coração. E todo final de império tem sido estas duas coisas que acabam com uma nação. Todo planeta está envolvido em pão e circo. alegria, alegria, coisas que encham o coração. Nenhuma pessoa mais quer ouvir alguma coisa que diga, você tem que parar para pensar. Eles querem, pensem por mim. E então alguém paga para ser pago, paga para pensar. Olha que coisa interessante. Pão e circo, não em glutonarias, disse o Senhor. Só que ainda disse mais uma frase que eu fiquei um tempinho pensando. O que que foi dito aqui? Qual foi a próxima palavra? Não em bebedeiras. Será que estas práticas não estão em lugar errado? Sim ou não? Será que tem no meio do povo que conhece o tempo alguém que vive em práticas de bebedeiras? Deus achava que sim. Não em orgias. Piorou. O que é uma orgia? Irmãos, eu sei que vocês estão aí sentados falando tomara que ela não fale, porque você não quer nem falar sobre isso. não em orgias. Irmãos, é um negócio terrível. O Senhor Deus disse não em orgias. E o que mais? Nem dissoluções. Quantas brigas temos em nosso meio? Contendas. E aqui diz invejas. Quantos sofrimentos causados por estas práticas? Eu te pergunto, Deus sabia que você nasceria num tempo miserável desse? Sim ou não? e por que que ele te deixou nascer agora? Eu tenho 50 anos de idade. Há 30 anos de idade eu te garanto que o mundo não estava tão descarado. E as pessoas que têm a minha idade têm que concordar comigo. Eu nunca vi o mundo numa miséria tão grande. O que era certo passou a ser errado, o que é errado passou a ser certo. E as pessoas brigam e querem enfiar a goela abaixo das outras as coisas que não tem como aceitar. É assim ou não? Sim ou não? E hoje em dia nós vemos coisas acontecendo e muitas delas somos levadas a aceitar. Do que eu estou falando? Da pressão da sociedade. E é assim mesmo. Infelizmente eu sei que você entende que você está vivendo no mesmo mundo que eu. E você é membro de igreja igual a mim. Portanto, o Senhor Deus disse para você e trabalhou com você e trouxe você para viver nessa época. Eu te pergunto em nome de Jesus. Por que ele te trouxe para viver agora e não em outra época? O que Deus tinha em mente ao pensar em trazer você para viver agora? Qual era a intenção de Deus? Muito bem, irmã Bárbara. Tenho uma missão. Deixa eu comentar uma coisa com você. O Senhor Deus na cabeça dele ao elaborar todo o plano da redenção do homem aliás, eu preciso te dizer uma coisa. O céu inteirinho, todos os mundos não caídos e Deus tem mais filhos do que eu sou capaz de contar? A quantidade tremenda de filhos que Deus tem nos mundos que Ele criou? A quantidade de anjos há seis mil anos vivem por nossa causa. Tudo o que acontece ali envolve os filhos que estão aqui, envolve a sua vida. Aliás, eu preciso lembrar você de um detalhe. Neste planeta nós temos o Twitter, Facebook, o Orkut, uma série de maneiras de fazer comunicação entre as pessoas. Não é assim? Mas entre esses meios de comunicação e intercomunicação entre as pessoas, onde as pessoas filmam sua própria vida e colocam na mídia. É assim ou não? E outras pessoas as observam. Abra seu ouvido que eu vou lhe dizer. Essa é uma prática antiga. Há seis mil anos, os mundos não caídos, não sei se tem cadeira clara, mas estão acompanhando a vida de todos os seres humanos. Tem alguém acompanhando a sua vida? Alguém que olha a sua história com que intenção? Tudo o que lhe acontece para glorificar o nome de Deus. Isso é bíblico e eu vou te mostrar hoje na Bíblia. Você sabia que o Senhor Deus permitiu que pessoas ficassem por último, pessoas viessem em épocas difíceis, dentro do grande plano que ele tinha feito para provar quem está certo e quem está errado. Porque na verdade fomos caluniados. E aliás, a calúnia é um negócio terrível, bem própria do inferno. E Satanás então resolveu caluniar o nosso Pai, nosso Deus. E é óbvio que quando o nosso Pai é caluniado, quem que é machucado? Seus filhos. E nosso Pai foi caluniado. Satanás disse, é impossível seguir o que o Senhor está pedindo. o Senhor cria leis que são impossíveis de serem cumpridas. E Deus falou, pois eu vou te provar que não é assim. E você vai poder agir nos seus e eu vou agir nos meus. E ele vem agindo durante seis mil anos. E em cada geração se levanta um grupo que glorifica o nome de Deus e todos os mundos não caídos então por verem essa vida dizem, bendito seja o Senhor, sim, Deus estava certo. Compreende isso? Sim ou não? mas para isso ele tem testemunhas e os testemunhas são os anjos e os mundos não caídos. Alguém segue a sua vida. Mas a minha pergunta é se Deus realmente desejou ou planejou sua vida para isso eu preciso lhe perguntar você acredita que você nasceu porque Deus queria? Sim ou não? Foi Deus que planejou seu nascimento? Sim ou não? Deus quis que você nascesse agora? E por que não há seis mil anos atrás? Por que não? Se você tivesse nascido há seis mil anos atrás seria contemporâneo de Adão. Homens de quatro metros e meio de altura na verdade mulher tem dificuldade para mensurar alguma coisa. Mas será que aqui tem quatro metros e meio? Vocês acham? Os homens são melhores do que isso porque mulher. Me digam homens tem sim ou não? tá bom então imagine uma porta tem dois metros então aqui tem quatro metros e meio tem ou não tem? Então olhem bem se você estivesse vivendo há seis mil anos atrás teria essa altura que tal? Uma tonelada de peso era o que é medido matematicamente o peso de Adão Eva ela entrava no queixo de Adão aqui ó olha só imagine no queixo de Adão essa era a altura das mulheres e naquela época já existia dois grupos na verdade temos hoje vinte e três mil religiões mas só dois grupos são vinte e três mil religiões mas só quantos grupos irmãos? Dois por quê? Existe o certo e os errados você sabia disso? Deus tem representantes seus em todas as religiões do planeta Deus tem representantes gente sincera amigos dele de verdade em todas as religiões do mundo gente que nunca teve acesso ao que a maior parte de nós tivemos e que um dia quando entenderem se tornaram os melhores cristãos autênticos do planeta mas Deus só tem uma igreja que é a dele das vinte e três mil religiões do mundo que existe ele só tem uma que é a dele e ele sempre teve essa mesma religião desde o início lá na época de Adão já existia dois grupos o grupo de Caim que seguiu assim eu penso e o grupo de Adão que seguiu assim diz oh senhor qual dos dois grupos você teria seguido? quem é você? quando você ouve uma mensagem você diz mas não é bem assim não quando você lê um negócio você coloca um pouco do que você pensa quando você se envolve em alguma coisa diz isso não é pra mim é mais pra fulano do que pra mim na verdade não é bem assim mas eu penso que é assim quem é você de verdade? na história se você tivesse nascido na época na época de Adão qual dos dois grupos você estaria engordando? Caim era bígamo adúltero Caim matava sem pena não queria o cordeiro ele não fazia sacrifícios foi na família de Caim os primeiros a matarem animais pra comerem foi da família de Caim os primeiros que começaram a fazer grandes cidades você sabia? o senhor Deus nunca teve planos que o homem vivesse na cidade Adão não vivia no campo adorava a Deus através do cordeiro todo o tempo da vida de Adão 930 anos esteve com a mesma esposa interessante isso e eu vou dizer uma coisa pra vocês quem foi a primeira mulher que pecou no planeta? quem foi irmãos? Eva interessante não é? sim ou não? não é? sim ou não? e a Bíblia tem um registro interessante sobre isso diz assim Adão não foi enganado ele poderia ter passado a vida toda acusando ela sim ou não? que coisa interessante se você estivesse vivendo na época de Adão pelo que sente pelo que vive hoje que grupo você estaria seguindo? mas você não nasceu na época de Adão vou te levar pra 1656 anos depois de Adão se você tivesse nascido no ano 1656 você passaria sua vida ouvindo isso aqui ó noite e dia de que tempo eu estou falando? noé você como adventista do sétimo dia ouviria um homem de 500 anos de idade passando 120 anos dizendo a mesma coisa vai cair um negócio do céu chamado chuva nunca tinha chovido nem um dia mas vai cair tanto dessa tal de chuva que vai inundar o mundo todo nunca ao menos tinha chovido ainda mais do que dizer uma inundação e ele então pega e fala assim Deus me mandou fazer um barco bem grande aonde vão entrar as pessoas que quiserem ser salvas porque tudo vai acabar e o mundo naquela época irmãos tinha grandes cidades vocês sabiam que as construções do mundo antediluviano eram poderosíssimas a maior parte feitas de ouro eu queria que você lesse no Patriarcas e Profetas isso não fui eu que disse está escrito lá as cidades e os lindos vergeis que esse mundo já teve nunca o planeta Terra foi tão lindo como antes do dilúvio e você precisa estudar sobre isso e as pessoas então olhavam tudo aquilo as grandes construções a beleza que havia o asfalto do mundo era ouro irmãos e diamantes e pedras preciosas eles vai cair o que? chuva e o pior de tudo não foi isso Deus mandou Noé construiu a tal da arca e não deu um centavo para ele falou construa adivinha com que dinheiro Noé construiu com que valor com que condição ele construiu a arca qual? deve ter sido difícil ser esposa de Noé responda já pensou ele chegar um dia e dizer assim vou construir a arca e tem que vender a nossa casa aonde você iria morar? aliás eu preciso te perguntar uma outra coisa todas as pessoas do mundo antes de Noé ajudaram Noé de alguma maneira ou a machucá-lo ou a construir a arca você sabia disso? e naquela época não havia sete bilhões de pessoas no mundo o cálculo matemático que existe é que naquela época havia nove bilhões de pessoas não sete o mundo não tinha os oceanos aqui cabia gente de todos os tipos e eles viviam novecentos anos gerando Adão gerou durante oitocentos e tantos anos a Bíblia diz e teve filhos e filhas e todos os outros que vieram depois quanto nos geraram? agora eu te pergunto são todas essas dezesseis ali ó mil seiscentos e cinquenta e seis anos quantas gerações? agora você assuste que eu vou lhe dizer presta atenção noé deu a vida e tudo que tinha pelo que ele acreditava ele acreditava tanto que ele deu tudo que ele possuía não ficou com um centavo você daria a vida pelo que você acredita? quanto você está disposto a dar e doar pelo que você crê? você crê mesmo cem por cento não tem dúvida nenhuma quanto você está investindo nisso? você tem certeza mesmo que Jesus está voltando? quanto? a sua igreja prega isso toda a vida eu tenho cinquenta anos de igreja há cinquenta anos diz que Jesus está voltando há cinquenta anos a igreja é chamada a vir fazer trabalho missionário a doar sua vida para a igreja a doar tudo que tem para a igreja eu te pergunto você acredita nisso de verdade? sim ou não? do fundo do coração acredita só que eu preciso aumentar a minha pergunta se você estivesse na época de Noé você teria entrado na arca? é difícil acreditar numa pessoa de idade olha o que eu vou te falar hoje em dia no nosso mundo não se crê em pessoas de idade quando você tem quarenta anos o que acontece com você? você consegue emprego? responda bastou o cabelo começar a embranquecer que nós já somos ultrapassados por quê? porque Satanás conseguiu fazer com essa geração que ele vem tentando fazer há muitos séculos conseguiu fazer as pessoas pensarem que quem envelheceu não tem condição de dizer nada sabe por quê? abra bem seu ouvido ouça bem o que eu vou lhe dizer quem é que tem a experiência? os jovens ou os de mais idade? responda claro que somos de mais idade mas se ele consegue então pegar os de mais idade e afastar dos mais novos o que acontece com os mais novos? ficam sem experiência você já viu um outdoor bem grande bem bonito de uma marca famosa pode dizer aí a marca que você quiser com uma pessoa bem velha decreta fazendo a propaganda daquela marca? e por que não? porque se entende que a pessoa que envelheceu não tem valor isso é a atitude dessa sociedade agora abra seu ouvido a orientação da bíblia é outra ela disse para nós pegarmos nossas crianças colocar com os bem de idade e dizer para eles faça eles perguntarem sobre a vida para essas pessoas de idade nós fazemos isso você teria entrado na arca sim ou não? seja sincero teria acreditado num velho de 500 anos que tinha 600 anos que passou a vida toda pregando um negócio doido gente nunca tinha chovido fazendo uma tal de uma arca que tal? gastando tudo que a família tinha em cima daquilo que ele disse que acreditava eu te pergunto em nome de Jesus você precisa parar para pensar nisso? mas você não nasceu na época de Noé e olha 120 anos pregando não entrou um só a família de Noé e com uma só chamada de Deus os animais e tudo entrar na arca quem te parece que era mais inteligente? mas você não nasceu na época de Noé Deus não quis Deus fez você nascer agora não na época de Noé vou te levar para 400 anos depois de Noé você como bom adventista se tivesse nascido 400 anos depois de Noé irmão sabe o que você estaria fazendo? seguindo um outro senhor de 80 anos que tinha sido muito famoso e precisou fugir porque tinha assassinado alguém estou falando de quem? e ele andava com o que na mão? não com cetro ele tinha o que na mão? um pedaço de pau e com aquele pedaço de pau cajado vamos dar um nome bonito com o pedaço de pau que ele tinha na mão foi lá e ele colocou no mar e o mar fez o que? eu vou te dizer qualquer coisinha na mão de quem se entrega a Deus se transforma no milagre meus irmãos e então Moisés foi lá e uma multidão passou com água para cá água para cá e então chegando do outro lado estavam ali batendo palmas e felizes da vida junto com Miriam cantando você como bom adventista teria passado o mar vermelho sem dúvida teria visto os egípcios morrerem afogados na água teria clamado Deus me salvou teria visto um negócio interessante as águas irmãos de um rio andando aqui do lado deles você sabia que um rio andava eles andavam um pouco o que acontecia com o rio? andava também mais um pouquinho que eles andavam o que acontecia? também andava mas se eles paravam também parava o rio você já viu um negócio desse? aconteceu no meio dos adventistas daquela época eles tinham também uma nuvem em cima a gente sabe que era o próprio Cristo que os aquecia à noite uma delícia um rio era muito poderoso durante o dia aquilo era um ar condicionado aquela nuvem que não deixava o sol comer eles e para melhorar pastor Antenor sabe o que eles tinham? tiveram fome e no meio da grande fome que eles tiveram puxa vida de manhã cedo que eles encontravam de monte pelo chão mas aquilo não era só maná era o pão doce vocês podem imaginar aquilo que Deus servia para os anjos mandando para quem ele tinha aqui na terra como filhos também desceu maná sobre a terra e eles então colhendo de manhã mas houve alguns entre eles deixa eu te fazer um apelinho maná era comida natural sim ou não? sim ou não? era era comida natural era uma comida do céu indicada por Deus mas houve entre eles um grupo que fez o que? eu não quero comer esse pão vil e miserável Salmo 78 está escrito isso e tentaram a Deus pedindo o que? para satisfazer seu apetite eu não consigo comer isso aqui eu quero comer as carnes que tínhamos e ainda disse o nome aonde? do Egito eu te pergunto em nome de Jesus se você estivesse vivendo com o apetite que tem hoje na época de Moisés que comida você pediria? eu queria tanto que vocês estivessem aqui no meu lugar irmãos eu não tenho nenhum cargo eclesiástico sou irmã de igreja igual você me sento no banco para assistir e faço a mesma mesma vida que você portanto eu queria falar com você de irmão para irmão sabe quem você é? sabe quem eu sou? quem nós somos? somos o que somos quando estamos sozinhos quando temos que decidir alguma coisa diante do que Deus diz se nós estivéssemos vivendo na época de Moisés pela escolha que temos hoje que grupo teríamos seguido? teríamos reclamado daquela comida irmãos eu tenho uma vergonha tão tremenda quando um de nós reclama por causa da comida natural e depois ainda tem a coragem de dizer assim eu não sei cozinhar isso e eu não quero não tenho apetite para comer esse negócio e alguns tem a coragem de dizer para mim assim a primeira carne que eu vou tirar é a carne vegetal meus irmãos eu vou dizer uma coisa a vocês e o pior é que estava predito que alguns iam zombar tremendamente dessa mensagem essa mensagem irmãos não é humana a mensagem da alimentação vou dizer uma coisa aos irmãos eu trabalho dentro da área médica esse é o meu trabalho esse é o curso que eu fiz eu trabalho dentro da área médica irmãos abra bem o seu ouvido 96% das doenças do mundo não tem cura pode escrever aí onde você quiser eu vou repetir de novo 96% das doenças do mundo não tem cura não seria por isso que o Senhor Deus deu para nós a mensagem de saúde sim ou não o que ele espera com isso? qual é o interesse de Deus com isso? e o que nós dizemos? eu não quero e tem alguns ainda que dizem eu não consigo estão dizendo isso repetindo as palavras de quem? quem era que no início dizia que era impossível fazer o que Deus queria? você está percebendo que coisa séria? se você estivesse vivendo na época de Adão com a vida que tem hoje teria seguido sim ou não o grupo que reclamou da comida natural só que ainda tem um pouquinho mais naquela época tinha um grupo no meio do grupo que começou a ficar meio bravo porque Moisés estava recebendo alguma orientação de Deus e disseram assim será que Deus só fala por eles? será que não falaria pela gente? não vou obedecer não se revoltaram contra a direção e ficou sabe o que? leprosa no mesmo momento ela ficou leprosa hoje em dia ninguém fica o pessoal malha a direção da igreja que só vem vou dizer uma coisa aos irmãos falar dos outros mesmo que seja verdade é pecado a única vida da qual eu posso falar é a minha se eu tiver de falar da vida de alguém eu tenho que falar primeiro com a pessoa é assim ou não é? irmãos e vou dizer um detalhe para os irmãos chegar e fazer um negócio terrível terrível miserável terrível que é falar da direção da igreja que professamos o que o povo de fora vai pensar? eles vão querer entrar aqui e se tornar adventistas? responda eu dava estudo bíblico para um homem muito importante lá na América muito importante tinha preparado toda a igreja para recebê-lo ele era cônsul e tinha uma série de informações esses dois que estão aqui eram da igreja nessa ocasião Sérgio e Rosé eu era anunciando a igreja deles lá nos Estados Unidos nessa ocasião estava dando estudo bíblico para o homem com todo um respeito e preparei muito bem a igreja porque ele estava muito interessado um homem que tinha sete universidades prontas muito culto e uma responsabilidade tremenda com o governo americano então eu levei na igreja e esse homem quando assistiu o culto eu perguntei toda o que o senhor achou no final do culto? o que o senhor achou? ele me disse fantástico que culto maravilhoso e lá fora ele falou assim mas eu preciso te dizer uma coisa você aceita? eu falei aceito se eu não soubesse que eu estava saindo de uma igreja eu ia pensar que eu estava saindo de um baile pela maneira como vocês estão vestidos fiquei parada posso dizer o que para ele? o trigo está junto com os oito posso dizer isso? irmãos posso dizer uma coisa para vocês essa é uma palavra essa é uma frase muito mas muito dita mas cheia de poucas explicações de cem homens um vai ler a bíblia e noventa e nove vai ler o cristão eles não vão ler a bíblia vão ler a gente é isso e se nós falarmos mal do nosso povo nós vamos ter problemas graves eu dava estudo bíblico para outro lá que se envolvia lá com o governo americano em altíssimo altíssimo cargo e ele vinha toda quinta-feira em nossa casa feliz e eu chamava me chamava de irmã Isa toda feliz toda feliz tinha guardado guardava o sábado mudou a alimentação estava todo contente feliz da vida chegou numa quinta-feira eu fui explicar sobre a senhora White e disse o primeiro livro que eu quero que você estude é este daqui só que eu procurei um livro na língua dele para ele entender entrei na internet procurei alguma tradução que ele entendesse e quando eu entrei na internet mostrei para ele você entra aqui nesse site e então pode ler através desse site aqui ele tá bom na outra quinta-feira ele voltou e suava muito suava suava e eu vi que alguma coisa estava errada disse o que foi ele disse Maísa eu não quero mais ser adventista falei por quê? porque eu voltei para casa e eu esqueci qual foi o site que você me disse a página que você pediu para eu procurar então eu coloquei lá na internet adventistas.com e eu comecei a ler e eu vi vocês fazerem um negócio terrível vocês falam mal de sua própria gente se vocês falam mal de sua própria gente não vão conseguir mudar se a religião de vocês não muda vocês como que vai me mudar? vocês colocam na mídia a desgraça que um ou outro faz eu não quero mais continuar com isso e pediu licença e foi embora você acha que eu podia dizer para ele mas irmão olhe para Jesus não olhe para as pessoas acho que podia dizer isso responda eu disse mas isso não adianta queridos vou pedir uma coisa a você em nome de Jesus se nós não nos unirmos para enfrentar esse barco agora o grande barco nós não teremos outro barco para caminhar na outra geração não vamos ter é hora de nós começarmos a proteger nossa gente proteger o nosso povo proteger os nossos não tomar misérias emprestadas e dores dos outros para a gente amargar nossa própria vida não vai adiantar não vai adiantar se você estivesse vivendo na época de Moisés teria ficado leproso igual o Miriam hoje em dia a gente não fica você não nasceu na época de Moisés vou te levar para mil anos depois de Moisés tá bom? mil anos depois de Moisés ele já viveu ali pelo ano 2.400 mil anos a 3.400 no ano 3.400 o povo de Deus tinha subido imagine se tornado o maior povo da terra dona Bárbara o povo de Israel já foi o maior povo da terra imagine um Deus morando no meio do seu povo e fazendo eles ganharem guerras e sabe como é que a coisa acontecia? gritava e os muros caíam roda, roda, roda ao redor de um negócio sete dias o que acontece com os muros? já viu técnica de guerra igual essa? pois Deus tem ele simplesmente dizia quem vai lutar sou eu e ele então fazia com que a coisa acontecesse e o mais bonito lá não tinha nenhuma baixa no povo de Israel não tinha baixa e esse povo se tornou o maior da terra agora presta atenção só que eles começaram a brigar entre eles e se dividiram satanás divide para conquistar dez tribos para um lado e duas para o outro não vocês são muito fanáticos mas vocês são muito liberais ficou dez tribos liberais e duas fanáticas compreenderam? sim ou não? lá estava o povo brigando porque um achava que era assim outro achava que era outro olha bem quando satanás os viu dividido disse agora vou conquistá-los e eles começaram a virar as costas para Deus não te queremos Deus eterno agora se assuste nessa situação foi que Nabucodonosor entrou dentro do povo de Israel e levou o povo cativo lá onde eu moro no Pernambuco eu tenho que dar estudos bíblicos para as pessoas a gente sai de porta em porta levando a mensagem do Senhor as pessoas de lá não tem o rosto de quem come bem igual vocês eu olho para vocês aqui eu sei que vocês tiveram refeição total no dia de hoje e sei que meu povo ali onde a gente mora não teria como suportar o frio e vocês estão suportados pelo que vocês comeram o rosto do meu povo é um rosto sofrido o povo do Nordeste são adventistas também uma boa parte deles agora no entanto irmãos se Nabucodonosor entrasse aqui hoje e tivesse o povo do Nordeste e o povo de Maringá qual dos dois ele levaria para o palácio dos feios ou os bonitos respondam respondam certamente os de Maringá levaria os mais cultos os escolhidos a dedo você que tem todo esse jeitão você vai morar no meu palácio só que os homens ele castrava e as mulheres se tornavam escravas deixa eu te fazer uma pergunta séria agora em nome de Jesus presta atenção naquele grupo quantos vocês acham que foram morar no palácio com Nabucodonosor quantos do povo de Israel digam quantos não foram só quatro nada irmãos quatro foi que apareceram o nome deles quantos foram morar lá dentro não tem como saber uma multidão porque só quatro se destacaram como era qual era qual eram esses quatro qual é Daniel Misael Azarias e Ananias isso olha irmãos por que esses quatro se destacaram de novo o negócio da comida infelizmente não fui eu que escrevi está escrito de novo a comida eles resolveram não se contaminar com a comida do rei e Deus então os honrou dando a eles sabedoria especial foi ou não foi eles comiam o que mesmo o que eles comiam água e legumes só isso aí você pode estar sentado assim pensando por que você está falando disso não fui eu é a Bíblia que diz isso e ela repete essa história e uma e duas sabe quantas vezes na Bíblia mais de duas mil vezes o mesmo assunto que interessante por que será ele repete e repete e repete sobre o povo mas eu sei que a gente fica chateado por que dizer se ela não precisa falar isso por que esse assunto não precisa falar mas Deus acha que precisa porque ele falou mais de duas mil vezes o mesmo assunto e tocou nesse assunto duas mil vezes sabe qual outro assunto que ele trata na mesma altura quase o mesmo tanto o sábado sábado um pouquinho mais do que a quantidade que ele fala de comida por que será e ele então chega e Daniel se tornou uma uma situação um homem especial dentro do reino deixa eu fazer uma pergunta se você estivesse lá junto com Daniel você escolheria o que? quem é você na história de Deus? que parte você está ocupando? de verdade mesmo quem é você? a história de Daniel eu sei você também mas e a sua? como é que é que Deus teria que escrever? aliás como Deus está escrevendo agora? e não na época de Daniel você não está vivendo na época de Daniel Deus está escrevendo hoje e por que nesse tempo Deus traz você? por que agora? você não nasceu na época de Daniel nem na época de Jesus 600 anos depois de Daniel está lá Jesus andando no meio do povo pés empoeirados aquele jovem galileu por onde passava não sobrava um só doente se você estivesse lá teria seguido Jesus um homem que não era popular ser amigo dele aliás ser amigo de Jesus era um problema terrível sim ou não? ser amigo de Jesus era uma vergonha senhores não era popular ser amigo dele eu te pergunto por que mesmo? e? irmãos vocês continuam a continuar em um amigo de uma pessoa que o pessoal dizia que ele era gay junto com seus discípulos? responda diga seja sincero pois essa conversa continua até hoje sobre o nosso Senhor Jesus sim ou não? falam que ele era gay também diziam que ele teve um caso com Maria da Madalena e que teve filhos e etc e tem que ficar cuidando dessa descendência de Jesus até hoje disse isso ou não disse? os líderes da época dizeram que ele era filho do diabo Beuzebú miserável e no meio das pregações de Jesus como deve ter sido difícil ser Cristo no meio das pregações dele vinha povo dele para gravar tudinho que ele estava falando para encontrar defeito mas não tinha como encontrar nem me encontrar porque eu sou uma miserável desgraçada que eu não tenho mesmo não tenho perfeição ele tinha mas tentavam encontrar e botar um vítima peraí que eu vou achar vou lá ver não é uma miséria isso diz pra mim irmãos como deve ser difícil ser Deus irmãos porque que ele não mandou um negócio para fulminar todo esse planeta como é isso? como é isso senhores? se você estivesse vivendo na época de Jesus diz que o mesmo grupo que foi curado disseram assim crucifica-o crucifica-o diz que foi o mesmo grupo que foi curado você pode imaginar isso? diz que as pessoas uma semana antes tinham colocado as roupas para ele passar dizendo osana ao filho de Davi osana ao que vem em nome do Senhor diz que as mesmas pessoas que gritaram isso naquele domingo gritaram então na sexta-feira crucifica-o crucifica-o por quê? porque estava no meio de uma multidão ouçam o que eu vou dizer a vocês raramente fazemos sozinhos o que temos coragem de fazer no meio do povo porque a gente segue o povo efeito boiada um faz todo mundo faz não é? se a gente olha para um canto o que acontece? não é assim? sim ou não? queridos nós estamos num problema terrível 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 que deve ser dirigida por Deus mas você não nasceu na época de Jesus nem na época dos discípulos que foram altamente perseguidos irmãos que gente aquela já pensou que eles mudiam até a igreja tudo era queimado a época catacumbiária que eles tinham que ir para dentro das catacumbas para poder adorar a Deus também você não nasceu nessa época Deus não deixou não nasceu durante a idade média em que a igreja católica assolou a igreja de Deus tremendamente isso aqui eu não estou falando só porque a bíblia diz isso aqui está toda na história toda durante 1260 anos teve um grupo da nossa igreja que viveu nas montanhas com uma dificuldade tremenda e não deixou nunca a bíblia perder escrevia com a própria mão e levava para os outros verem eu te pergunto com o tipo de ideia que você tem hoje você teria escrito a mão as páginas da bíblia e no meio como mascate no meio das coisas que você estivesse vendendo passava uma uma paginazinha eles acreditavam assim irmãos durante a idade média nosso povo nossos antepassados se estivesse vivendo na época da senhora White um pouquinho depois disso lá vem a senhora White Guilherme Miriam depois a senhora White se você tivesse vivido nessa época teria se envolvido com eles queridos a vida de Tiago White foi terrível ele passava o dia todinho carpindo lugares e carpindo mais rápido que ele podia para ganhar um dinheirinho chegava para ela e dizia o que está faltando estou dizendo o que está faltando hoje e nós vamos comprar só o que falta para hoje e o resto todinho ele empregava todinho 100% no material escrito da igreja eu te pergunto você faz isso? irmãos tem uns negócios tão sérios eu li testemunhos para a igreja volume 1 onde o senhor Deus chegou vocês sabiam que um dos filhos da senhora White ficou 5 anos longe dela? porque ela tinha o trabalho de Deus para fazer quantos anos irmãos? 5 está escrito lá eu li umas 2 3 vezes isso para tentar entender 5 anos longe e disse que ela começou a ficar muito chateada com isso e disse para Deus senhor mas eu estou deixando meus filhos ele falou eu vou cuidar dos seus filhos você tem uma obra a fazer ela tinha que sair pregando pregava pregava chegou numa certa hora que ele a pegou e se incomodou e disse não vou ficou duas semanas com o coração doído por causa daquilo e Deus chegou para ela e disse eu vou tirar os seus filhos se você os escolher antes de ir eu vou te fazer uma pergunta dura porque eu sou mãe também responda em nome de Jesus quem que é mais importante para você sua família ou Deus vocês sabem qual é o amor que vai suportar nos últimos dias qual é o amor que vai suportar satanás esbofetear você xingar você judiar de você queimar tua gente irmãos teve alguns dos nossos irmãos nossos antepassados que iam torrando cantando naquele naquelas fogueiras como que pode alguém cantar sendo queimado eu não estou dizendo que algo é uma suposição aconteceu com os nossos antepassados com os irmãos de vocês e meus então eu te pergunto em nome de Jesus estamos prontos para isso irmãos para esse tipo de situação pois é isso que vai te acontecer meu irmão você não nasceu na época de Noé perdão não nasceu na época de Adão nem Noé nem a época de Abraão você não nasceu na época de Moisés não nasceu na época dos reis de Judá não nasceu na época de Jesus nem na perseguição da igreja depois Cristo não nasceu na época da Idade Média nem na época da Sra. White você nasceu em que tempo por que o Senhor te colocou agora qual é a época mais difícil a época de Noé ou a época de agora a época de Adão ou a época de agora a época de Moisés ou a época de agora qual é a época mais difícil irmãos responda a de agora sem dúvida nenhuma então eu te pergunto como líder de guerra que Deus é que nunca perdeu nenhuma batalha por acaso Deus errou quem que te parece que seria mais útil você ou Noé agora responda quem que faria mais diferença no planeta Abraão ou você imagine Abraão entrando nessa igreja se aparecesse algum assunto de fé seria útil Abraão aqui sim ou não e por que que Deus leva Abraão ao sono da morte e nesse tempo em que precisaria tanto de Abraão ele traz quem mesmo você Marcelo ele escolheu você no grande plano da redenção ele tira Abraão e coloca você numa época infernal dessa do final quando precisariam de muitos jovens fêmeos ele coloca a gente Moisés José não imagine José hein na frente daquela mulher que devia estar muito linda preparando o bote dela há muito tempo e de repente ela vai lá e seduz o pobre José né e José olha pra ela e imagina todos os seres do céu olhando ele vira pra ela e fala olha aqui minha senhora não é porque eu não quero não mas como que eu faria tal coisa contra Deus quem que você acha que seria mais útil hoje José responde por que que Deus pensa que é você o que que tem na cabeça de Deus pra trazer pra época mais difícil o povo mais o que nós somos mais fracos ou mais fortes que eles diga meus irmãos Adão via um pássaro 500 anos depois ele lembrava do pássaro que tinha visto eu vejo um pássaro hoje fecho a porta da minha gavetinha lá cinco minutos depois eu não sei se eu fechei quem que você acha que era melhor olha meu tamanho eu tenho um metro e sessenta de altura se eu não pegar e vestir um salto bem alto você nem me enxerga aqui na frente os púlpitos não foram feitos pra mulheres e não foram feitos pra homens eles são bem altos vocês sabiam sim ou não quanto menor a mulher mais ela some aqui e eu me canso a valer que eu tenho esporão de calcanho e acabo tendo que tirar o sapato tantas vezes no púlpito quando eu estou pregando porque eu não aguento ficar com esse negócio desse tamanho mas se eu também não usar o sumo mas deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui presta atenção quem que parece que era mais capaz os do passado ou agora? mais úteis os do passado ou agora? responda querido irmão olhe pra cá por favor em nome de Jesus no grande plano de Deus meu Deus deixou gente muito boa pro passado e trouxe você se você fosse um líder de guerra e tivesse que escolher pra hora mais difícil ia escolher o soldado bom ou o soldado ruim vai fala o bom nenhum de nós aqui ia ser bobo de dizer que é o ruim então me responda porque ele escolheu você e não Adão porque todos os discípulos cheios de fé e coragem irmãos queridos deixa eu contar uma coisa a vocês a sombra daqueles homens curavam pessoas a sombra deles por que que o Deus Eterno conhecedor de guerras e guerras que nunca perdeu nenhuma deixa essa gente poderosa lá e deixa os mais difíceis pro final quer abrir bem seu ouvido e eu te peço em nome de Jesus o seguinte agora raciocine bem meu Deus não está chamando você e eu pela força que temos não nunca vai fazer isso não é pela tua força nem por sua capacidade nem a minha nem de nenhum de nós se fosse por isso nenhum de nós seria chamado o Senhor Deus chama você e eu pra você participar de uma coisa dele sabe o que? presta atenção na guerra entre o bem e o mal nosso Deus não está procurando e tentando vencer ele já venceu ele nunca perdeu não tem como ele perder você ouviu isso? ele já entrou nela com a vitória gana antes da fundação do mundo lá no primeiro dia da história do planeta no primeiro segundo da história do planeta quando ele estava idealizando o plano da redenção abre bem o seu ouvido no plano ele disse Adão fica aqui mas Maísa fica lá no final adivinha por que? por que ele tinha feito esse plano? não era porque ele estava confiando na minha força ou na de Adão é porque ele quis me dar um privilégio tremendo ele vai provar para o universo todo que mesmo com os soldados mais fracos ele ainda vence porque o poder não é nosso é dele e ele vai usar tudo o que ele puder vou te dizer um negócio abre bem o seu ouvido nosso Deus não vai terminar a história dele como fracassado nunca você sabe tudo o que está para acontecer na história dessa terra o melhor não foi o que passou as grandes histórias de um homem matando um leão o Senhor Deus vindo e tirando e fechando a boca dos leões lá na cova com Daniel eu não estou falando meus irmãos dos grandes milagres de as muralhas ruírem não estou falando de sanção com todo o seu poder não estou falando da inteligência de Salomão não estou dizendo da riqueza do povo de Israel não estou falando dos milagres que o próprio Jesus fez não estou falando da vida de Elias e o grande poder que Deus deu na mão daquele homem e que duplicou na mão de Eliseu não estou falando disso eu não estou falando também do que Deus fez através de Pedro Paulo e os grandes milagres que nossa igreja fez naquela época sabe do que eu estou falando eu estou falando que tudo isso vai se tornar na nada quase nada na frente do que Deus vai fazer por intermédio de soldados miseráveis e fracos do final irmãos os mais difíceis os mais pecadores os que tinham o coração mais ruim os que eram os piores são desses que Deus vai fazer o maior de todos os trabalhos para o final dos tempos meu Deus não vai terminar a obra dele como um perdedor porque ele não é perdedor e ele chamou você sabe para que? não é para você ajudar você acha que Deus confia na sua força ou na minha? chamou você para participar da vitória dele para você ser expectante da vitória dele aliás nós temos um equívoco achamos que quando formos entrar no céu na hora que o Senhor Deus então nos colocar naquela mesa quilométrica que foi visto tremenda mesa nós então vamos ficar procurando quem é Paulo quem é mesmo Isaías deixa eu enxergar quem é Daniel eles é que vão vir atrás de nós adivinha por que? aonde estão os últimos? cadê os últimos? por que? todos eles gostariam de estar no nosso lugar todos sem faltar um todos eles morreram pensando que poderiam ter estado no teu lugar e no meu lugar posso dizer uma coisa? eles gostariam de ver os últimos dias porque eles sabem que são os melhores do planeta onde Deus vai terminar de forma grandiosa sabe do que eu estou falando irmão? mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita e tu não serás? somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios sabe do que eu estou falando? eu estou falando de um tempo em que o Senhor Deus disse assim a chama não arderá em ti nem as águas te submergirão eu estou falando de um tempo meus irmãos em que pela graça e poder de Jesus Jesus te chamou para viver aonde o Senhor Deus disse não tem como você perder e quer que eu te diga uma coisa? olhe para cá preste atenção que essa parte é importante ouça bem irmão e irmã vai ser tão grande o que Deus vai fazer nesse final tão poderoso tão imensamente grande o poder dele se colocará em nós para isso você e eu precisamos estar acordados acordados e você aí que conhece o tempo é hora de que? despertar do que irmãos? do som do som irmãos queridos está chegando o último momento da história da terra e eu louvo a Deus porque eu estou vivendo nessa época eu louvo a Deus porque eu estou na igreja verdadeira eu louvo a Deus porque eu estou convivendo com irmãos com quem eu vou conviver a eternidade toda uma igreja que tem regras para tudo essa igreja tem para tudo nosso Deus deixou tudo cada mínimo detalhe de como fazer para permanecer salvo não para se salvar nossas regras nessa igreja que não são para nós nos salvar nós somos salvos as regras da igreja são para permanecermos salvos eu te pergunto em nome de Jesus o que você quer fazer nos últimos dias? Deus tem uma obra para você qual é? abre a sua Bíblia em Efésios por favor você vai agora ver qual é a obra que Deus deixou para você e eu preciso terminar com isso daqui para você entender você que está em casa não deixe por favor passar isso avante não deixe vai pega essa Bíblia em Efésios em nome de Jesus olhe bem isso aqui que meu Deus quer que você entenda Efésios bem rapidinho por favor Efésios não deixa nada te atrapalhar de ler isso agora Efésios capítulo 3 Efésios 3 qual é o que Deus espera de você nesse final? Efésios 3 verso 8 em diante diz assim Paulo está aqui explicando no verso 8 e 9 a obra dele e na 10 explica a nossa olha o que ele diz verso 8 a mim o menor de todos os santos me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus a quem tudo criou olha pra cá não fecha a Bíblia Paulo está dizendo pra mim a responsabilidade que eu tenho é pregar para os gentios as riquezas de Cristo o mistério que os gentios também fazem parte da verdade de Deus e pra nós qual é Paulo vai dizer qual é a responsabilidade dos últimos dias veja o verso 10 e foi assim para que agora pela igreja o que diz aí irmãos a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades aonde aonde irmãos irmão na sua Bíblia está escrito que o que a igreja fizer aqui mostra quem é Deus aonde no céu está escrito assim na sua Bíblia assim ou não irmãos o céu vai ter certeza da capacidade e poder sabedoria e de quem é Deus através do que formos do que somos da maneira como vivermos sua última igreja que tal pode ter responsabilidade maior como Deus espera que você viva olha o que eu vou te dizer agora o que ele espera da sua família para os últimos dias enquanto tantas famílias estão desmoronadas o que ele espera da sua por ter trazido você para o final o que ele espera enquanto tantos jovens vivendo da forma errada irmãos queridos tantos jovens que não sabem mais que não se pode ter intercurso sexual antes de casar o que ele espera dos jovens na nossa igreja que tipo de namoro ele espera quando existe um problema num casamento o que Deus espera desse problema porque quando acontece um problema lá fora acontece o que mesmo o que ele espera dos que estão aqui dentro irmãos na nossa igreja tudo tem que ser o contrário do que acontece lá fora e então quando cantamos Senhor eu quero brilhar por ti quando mesmo quando o mundo se apaga é assim ou não já não se apagou irmãos queridos enquanto o mundo todo está em trevas enquanto o mundo come mal enquanto o mundo vive mal o que Deus espera desse povo aqui o que Deus espera de mim e de você ao nos trazer para essa época enquanto o mundo cria errado seus filhos queridos tem subido ao púlpito Freud irmãos queridos Freud tomou o lugar do que Deus ensinou na palavra e nós temos criado os nossos filhos com aquilo que entendemos de democracia o que chamamos de democracia e os filhos passam a ser pais e os pais passam a ser filhos quem recebe ordens lá são os pais é assim ou não? é assim ou não queridos? é sabe por que que vocês estão dizendo é? porque vocês vivem no mesmo mundo que eu então eu te digo em nome de Jesus pela graça que é no nome do filho de Deus o que que Deus espera de você como pessoa do seu namoro do seu casamento da sua geladeira da sua panela da sua maneira de vestir da sua maneira de se envolver enquanto tanta gente está fazendo errado Deus espera o que dessa igreja? queridos irmãos em nome do filho de Deus é hora de levantar sua cabeça Deus terá uma igreja que diante do universo ele vai levantar como uma bandeira para mostrar para o universo e ele procura a gente assim posso dizer uma coisa? ele acha que é você por isso te fez nascer nessa época em você o que você acha de você mesmo? o que que você pensa da sua própria vida? o que que você está pensando da sua história? quais são as coisas que precisam ser trabalhadas? irmãos nenhum de nós deveria ter um cheirinho de nada lá de fora reforma eu acredito que chegamos num tempo muito incrível acredito que o pastor Ted Wilson é como Neemias no nosso meio acredito que o pastor Erton Keller é um homem que Deus colocou no tempo certo vocês viram a revista de Ancião desse mês? vocês viram que ele escreveu ali uma página inteira e que ele escreveu sobre o que ele pensa que a igreja tem que estar fazendo nessa época irmãos eu nunca ouvi durante os 50 anos que eu estou na igreja uma revolução tão grande quanto a que está acontecendo agora toda a igreja envolvida em reavivamento e reforma irmãos vocês pensam que quando a reforma acontecer vai colocar tudo no lugar dentro da igreja tudo no lugar certinho nunca quando a reforma acontecer é que vai tirar tudo do lugar tudo vai mudar queridos porque vai ter que bagunçar nossa vida vai ter que bagunçar tudo e vamos ter que mudar de atitudes então eu te peço em nome de Jesus o que que você pretende fazer da sua história a história que eu acabei de contar não é só a história da bíblia irmãos não é só a história de pessoas isso aqui é a história de Deus alguns entraram nessa bíblia como vencedores e outros como perdedores todos são meus irmãos os perdedores e os vencedores você também está aqui posso dizer? existe profecias tremendas sobre você e eu dentro dessa bíblia Moisés em cima daquele monte nos viu Jesus também quando ele estava lá no Getsemane enxergou a nossa vida e nossa dificuldade e disse sabe o que? vai valer a pena ele disse vai valer a pena quando ele enxergou Moisés quando viu disse que ficou todo aterrado e disse glória ao nome de Deus o que ele estava vendo? será que Moisés viu esse dia essa sexta-feira fria você vindo para a igreja o que ele viu? em nome do Senhor Jesus o que Deus viu em você e eu queria que você começasse a ver também que você começasse a enxergar seus filhos como Deus vê que em nome de Jesus se você é filho do rei e eu acho que você é eu acho que você é filho do rei se você é filho do rei nada pode te satisfazer nessa vida nada irmãos o que precisamos mais para acreditar que o mundo faliu? o mundo faliu não tem mais nada nesse mundo irmãos faliu a única coisa que não faliu nesse mundo e não vai falir é nossa igreja o Senhor Deus disse que as portas do inferno o que ele disse? não prevaleceriam contra ela então eu te peço em nome de Jesus sabe por que eu vim aqui pregar? eu vim mesmo irmãos são muitos milhares de quilômetros mas eu vim eu saí meia noite da minha casa ontem meia noite e até agora antes de vir eu cheguei cinco horas da tarde aqui adivinha por que? que vocês convidaram para vir aqui e eu vim mas quem me convidou primeiro foi Deus e eu sabia que eu precisava pregar o que eu estou pregando e você que está em casa em nome do Senhor Jesus escolha em nome de Cristo dois grupos nesse final um grupo que vai levantar a bandeira de Sião e na verdade sabe o que você e eu deveríamos estar fazendo? a palavra diz ei você que conhece o tempo é hora de quem? despertar do som você sabe e já consegue pensar em alguém que poderia ter estado aqui essa noite? sim ou não? poderia ou não? abra seu ouvido que eu vou te falar uma coisa tire da sua vida qualquer coisa que Deus não aprove você é precioso demais aos olhos de Deus para continuar com isso em nome do Senhor Jesus não passe um dia mais com alguma coisa degradante ou falida o momento é agora sabe quem que vai estar dentro da cidade irmã? dentro da cidade dentro ex-prostitutas ex-viciados ex-ladrões todos que estão dentro da cidade é ex-alguma coisa não tem um dentro da cidade que vai ser ó comigo não aconteceu nada só os anjos de Jesus né? sim ou não? e assim ainda tem um grupo de anjos que estão agora no céu que um dia também estiveram meio em dúvida foi ou não foi? tá lembrado disso lá no início? sim ou não? hum é hora meus irmãos de nós sabermos que estamos no que? no mesmo? no mesmo o que? remando para a mesma direção e se não estivermos remando na mesma direção não estivermos decididos prontos a viver como Noé dando tudo que tem aliás Jesus deu tudo que tinha pelo que ele acreditava Noé também e o diabo também e você? o que você vai fazer com a sua vida? a Bíblia parou de ser escrita há dois mil anos aqui na terra mas no céu continua sendo escrita todos os dias sobe um anjo com a história da sua vida e da minha e hoje a noite vai levar também um pedacinho dessa noite hoje a noite lá está no livro que escrevem sobre mim o seu nome ainda que eu não te conheça e no teu livro meu irmão está meu nome pode imaginar o que é isso e todas as palavras que eu disse aqui e lá no livro da gente eles estão levando o que nós estamos fazendo aqui nossas decisões no fundo no fundo a Bíblia continua sendo escrita a história de Deus com seus filhos o que você vai mandar para a tua história hoje? a escrita de Deus mas as palavras são suas você que manda diga o que você vai fazer? o que precisa fazer para você ter uma página boa hoje? em nome de Jesus você não é fracassado você não é de jeito nenhum parte de Satanás você não é ouviu? não é saiba disso você é da igreja do Deus vivo a igreja do Senhor a última igreja da terra e Deus confiou a você o que nem a senhora White recebeu que você está recebendo nem ela irmão pode imaginar? Deus deixou ela descansar e me deixou viva como é que pode isso? para ver o melhor tempo da terra foi isso eu vou cantar o hino agora quando eu estiver cantando eu queria que você pensasse é apelo mesmo é isso que eu vou fazer apelo adivinha por que? hoje, amanhã cedo se Deus me acordar com vida de tarde todo dia que eu pregar vai ter apelo de novo mas o apelo que eu vou fazer agora é muito sério eu vou fazer o apelo pelo seguinte você que está ouvindo tem alguma coisa que você entendeu que precisa ser tirada? você compreendeu que precisa despertar? o que você vai mandar para os livros do céu agora como resposta? e se você entendeu que tem coisas que tem que mudar eu queria que você estivesse hoje como vai estar no dia que Jesus vai voltar? como vão estar as pessoas no dia que Jesus voltar a salva-se? vão estar como? em pé diante do Senhor por isso o meu apelo para você nessa noite gostaria de antecipar isso hoje dizer Senhor eu quero fazer parte do teu povo que vai sofrer irmãos abra bem os ouvidos essa pregação aqui não é para dizer que tudo vai bem você foi chamado a sofrer o maior e o tempo mais terrível da terra de maior oposição de maior miséria de gente não gostando de você amanhã cedo nós vamos ter que tratar sobre esse assunto mais aberto de gente judiando de você você foi chamado para sofrer para padecer e ainda diz assim se a mim que sua vara verde fizeram isso Jesus disse o que dirá para secas? pode esperar você vai sofrer terrivelmente essa pregação não é para te iludir é para dizer para você você foi chamado para padecer por isso tem que estar preparado e blindado para resistência entendeu? então em nome de Jesus o que você diz para o Senhor nessa noite? quais são as coisas que Deus precisaria e quer fazer por você? você foi chamado para esta hora para esta hora você foi chamado Deus o chamou Deus o chamou o que você responde? então enquanto eu canto tome a sua decisão depois que eu terminar de cantar aqueles que quiserem ficar em pé eu vou orar por você pela autoridade que Jesus me dá mas eu vou pedir ao pastor Antenor que venha orar também pastor tem mais algum outro pastor aqui agora além do Senhor? é o Senhor não é? o Senhor poderia depois vir orar para o seu povo também e por mim e para o meu esposo eu preciso muito irmãos muito dessa oração eu não quero ficar aqui com os miseráveis com os perdedores porque Deus não me vê assim que bom né? sim ou não? e ele me confiou um negócio tremendo em nome de Jesus somos o povo do Senhor e é hora de admitir isso que o Senhor fortaleça você e que você que está em casa pela graça e poder de Jesus tome a decisão que o Senhor Deus pensou que pela graça e poder do Senhor Deus eterno sua vida receba aquilo que Deus planejou ao colocar você no último momento da história da terra do plano da redenção então enquanto eu canto tome a sua decisão que Deus fortaleça você é com você e Deus agora e o que você disser ele vai escrever lá o que você fizer ele vai aceitar preciso me entregar Senhor preciso a Ti me entregar preciso ouvir Tua voz a mim falar Deus te abençoe Deus abençoe você Deus abençoe você não tenho nada Deus aceita você toma os meus pensamentos meus dons e meus bens é tudo toma o meu coração e tudo que ele tem tudo, tudo, tudo renova 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 meu viver derrama em mim teu amor quero pra sempre servir-te por onde for irmãos pra nós a frase pra sempre faz sentido só faz sentido pra gente porque só pra nós é pra sempre preciso me entregar Senhor preciso a Ti me entregar preciso ouvir Tua voz a mim falar e Deus fala não é só Satanás que fala irmãos Deus fala não tem nada de oferecer somente um coração impuro e pecado mas aqui estou me aceita Senhor amém tomam os meus pensamentos meus dons e meus bens toma o meu coração e tudo que ele é Deus renova Senhor meu viver derrama em mim teu amor quero pra sempre servir-te por onde for quero quero pra sempre servir-te por onde for amém queridos amém 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 amém